E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, fazendo mais um vídeo de lançamento de armamento. A ideia é atualizar vídeos do FA-18C Hornet. FA-18C Hornet. Estou atualizando os vídeos porque eu estava olhando no começo do ano os vídeos, são últimos vídeos que eu fiz do F-18 de 4 anos atrás. O pessoal do DCS também largou esse aqui e não mexeu mais nele, né? Vamos fazer um lançamento com Maverick versão F. Maverick versão F em 4 alvos em movimento. Como assim 4 alvos em movimento? A ideia é o seguinte, todo mundo sabe que quando você atira, depende de como você configura esse aqui. Na verdade, um desses tanques é o mestre. Então, quando ele for atingido, os outros vão se mexer. Então, é a ideia que os Maverick não errem, porque eu vou atirar, queima-roupa. Você vai atirar, vou travar um, atirar, travar outro, atirar, travar outro, atirar. Vai ser um atrás do outro, ou seja, é bem próximo. Mark-ponte aqui não funciona, porque quando eu marcar o mark-ponte, eles vão sair do lugar. Laser se for atirar um por vez. Então, tem de ser igual nós falamos no A-10. Atira um por um, a queima-roupa. Bora lá? Aqui, ó. AGM-65 versão F. Vamos atirar em alvos em movimento. Se é que pode se dizer assim, né? Bora lá? Let's fly! Vamos voar? Eu já deixei pré-configurado aqui. Estamos a 48 do A-point. Estou em pausa? Não tá mais, não. Beleza, vamos ligar o modo AG. Já liga o Maverick. Já liga o sensor. Já prepara ele aqui. Liga aqui também. Tira essa textura aqui, que tá alta demais. Vou colocar o sensor lá no solo pro TGP e ir pra lá. Aí fica mais fácil. Estamos a 45. Beleza. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ver se esse piloto automático funciona. A ideia é o seguinte, ó. É, deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí. Opa, tem que tá em sói. Em sói. Vamos dar outro zoom. Vamos trocar esse sensor aqui. Lembra do vídeo anterior? Aqui eu coloquei uma casinha, outra casinha e dois alvos. Agora serão quatro alvos. É a ideia é atirar nos quatro ao mesmo tempo. Aqui, ó. Um tanque, outro tanque, outro tanque, outro tanque. Ou seja, esses quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Copiou? Tô acelerar um pouquinho aqui pra chegar mais rápido lá. A ideia é que o piloto automático trabalhasse, né? Mas esse piloto automático do F-18 aqui tá complicado. Eles que não atualizam esse aqui pra eles verem, né? Eu vou trabalhar com esse sensor aqui, ó. Nessa distância. Beleza? Tá tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Beleza. Só esperar chegar mais perto ali, pessoal. Vamos começar da esquerda pra direita. A ideia é o seguinte. Quanto mais próximo, mais... Mais precisa é de você acertar, né? A distância que tá ali. 26. Dá pra vocês verem aí? Que boa, né? Vamos descer mais o nariz. Vamos facilitar pro Maverick. Vamos ver se ele fica aqui. Esse piloto automático do F-18 aqui, ele faz o que ele quer, né? O que a gente quer, não. Beleza? Contagem do Maverick já começou. Olha lá o piloto automático, ó. E aí, Goiás. E aí, Goiás. TCS World, F-18 C-Hort, fazendo o lançamento de AGM-65F em alvo e movimento. Será que se pode dizer assim? A ideia é o seguinte, atirar num, os outros vão correr que nem barata e o Maverick vai atrás dele. Não tem isso, não. Não adianta correr, não, parceiro. Se fosse o A-10, ele estava ferrado. Esse aqui é um F-18. É só pra ele brincar. Beleza. Vou começar a travar os alvos. Gravei um. Vamos puxar o Maverick de cá. Vamos descer essa tela em soi. Vamos melhorar essa luz aqui pra vocês. Vamos trocar essa linha, vamos dar um zoom. Agora é só esperar ele ali. Só descer mais o nariz aqui. Vê se esse piloto automático me ajuda. Fica aí, ó. Fica aí. Dá pra vocês verem aí? Olha lá. Travadinho. O da esquerda. Disparou um. Disparou dois. Disparou três. Não vai ter quatro, não? Vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Disparou os quatro, viram. Vai que eu consegui, vira. Ó. Aí eles correndo, ó. Aí eles correndo, ó. Aí o outro correndo, ó. Corre, corre. Que o trem tá chegando. Coitado. Coitado nada, vira lá. Ó. Deu pra pegar aí, pessoal? É, fi. Dá pra tirar, fi. Dá pra tirar. Quatro alvos ao mesmo tempo. Pera aí. Ó, tem um funcionando ainda. Quem é? Pera aí. Tá escutando o motor? Ah. Deve estar pegando fogo, mas não explodiu. Ó, vamos sair da pausa aqui. É, fi. Dá pra fazer, fi. DCS-8. FA-18-100-Hort. AGM-65-F. Ah, vem movimento. Será que se pode se dizer assim? Ó lá. Quatro fogos. Onde tem fumaça, tem defunto, né, pessoal? Aqui no mouse, ó. Vídeo curto e simples, né, pessoal? Eu vou ver se eu faço o vídeo do... Do outro Maverick. Eu preciso de um tempinho, pessoal. Preciso de um tempinho. Naquela escama, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha aí. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo, pessoal. E estamos no começo do ano, pessoal do YouTube. Vive cobrando da gente. Ó, fala pro pessoal assinar o canal, parceiro. Se não, a coisa tá feia. Vocês têm de assinar o canal, pessoal. Se o canal não tiver assinatura, ele não cresce. E se não cresce, o YouTube não divulga os vídeos. É isso que eles falam, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.